Elisão 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 Pegou a capa de Elias Quando Elias Foi arrebatado Deus te atendeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Elisão Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Elisão Deus falou com o profeta Eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo Porque hoje vou te levar Elisão sabendo disso Não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Elisão Pega a capa de Elias 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 E receba um som de Elisão Eliseu pediu adeus por som dobrada Elias falou coisa dura, pedi-se de Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado, Deus te atendeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta, eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Já 18 a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Obrigado.